Fala pessoal do canal Proteus AVVPL, voltando aqui de onde a gente tinha parado, no vídeo anterior a gente tinha parado um erro que tinha exerctado, tinha aparecido no momento que a gente exerctou aqui o software da aplicação. Primeiramente para a gente conseguir aquele erro lá, eu não sei se aconteceu o mesmo erro para vocês, mas para mim aqui foi questão de permissão mesmo, porque quando eu executei o comando instável ele já permitiu inicializar. Só que faltou outro detalhe também assim, para a gente fazer, para a gente poder estabelecer a comunicação. A gente pode configurar aqui no APT-SERV e o BANTE-DAS. Conforme vocês podem ver aqui no mapa mental, a gente já fez todo esse processo de configuração do APT-SERV, instalação do BANTE-DAS e a configuração também do ADDC para poder estabelecer a conexão com o BANTE. Mas faltou só um pequeno detalhe, para a gente configurar aqui no APT-SERV, um arquivo de configuração do servidor de aplicação, uma chavezinha para ele poder reconhecer, saber onde é que ele vai acessar o TopConnect. E o TopConnect, consequentemente, a gente já sabe qual é a quantidade que ele vai utilizar, mas que no caso é que ela troquei com ele. E faltou só a gente fazer aqui uma configuração para identificar onde está o TopConnect e que quantidade é que ele está acessando na lista. Então, a gente tem que fazer essa configuração que vai aqui, criando uma pasta de escalação, 013, microcidia, protes, binário, APT-SERV e tem aqui, o APT-SERV.1, um arquivo de configuração do primeiro aplicação. Então, eu vou criar aqui a chave, mas a chave que você quiser, eu vou deixar aqui, posso deixar abaixo no vídeo, se você quiser. Mas, olha, você pode dar o nome que quiser, mas eu coloquei o nome aqui na chavezinho, as seções são divididas nessa chave aqui no APT-SERV.com. Então, para que o seu governo da aplicação possa reconhecer onde é que está o DBS, o TopConnect, conforme mostra aqui no mapa ambiental, a gente precisa fazer essa configuração. Então, aqui, ele deu um nome bem sugestivo aqui, que é o DBS. Database é o nome da chave lá do banco, qual banco que ele está utilizando. No caso, o Microsoft Asquer, se no caso fosse o banco, o banco que fosse o órgão, o informário do O, vai ter o tipo de drive para ele poder reconhecer qual banco que o DBS vai acessar. Aí, aqui, a gente informa qual o server, na opção de server, aqui, a gente informa o IP, portanto, onde eu digo, eu estou dizendo isso aqui para o APT-SERV, né, olha, APT-SERV. Você vai se conectar via TopConnect para acessar o banco de dados no SQL Server, e o TopConnect está, onde ele está instalado, onde ele está configurado, é no localhost, que é nessa minha máquina aqui. Se eu tiver instalado o Top, eu posso instalar o Top em outra máquina, e apenas abrir o IP. Qualquer configuração que eu faço aqui, eu estou informando para o APT-SERV de onde é que ele tem que ir. Então, para ele poder se conectar ao DBS, eu estou informando que o DBS está em localhost, que é nessa próxima máquina, nessa própria máquina, que é bem. E a ponta que ele atende às requisições é a 78,90. Então, justamente, essa porta aqui, para a gente abrir aqui, a porta padrão, para abrir aquele nome, é o nome que ele vai acessar aqui o Top, aí ele diz, né, para ele poder se conectar com o Top, localhost, que é um localhost, e a porta que está contendo a 78,90. Então, eu digo aqui qual é a porta que está recebendo requisições, e qual o alias que eu vou acessar lá no Top, qual o alias que está definindo no Top, no caso, o Proteus 12. Então, foi justamente esse alias que a gente configurou aqui no Top. No caso de você puder relembrar, a gente colocou aqui o alias Proteus 12, né, igual a assim. Então, esse Proteus 12 é justamente o nome de quê? Da fonte de dados, certo? É o dbc. Eu criei essa se alias aqui no banco de dados. Então, é justamente o nome do banco de dados, né, o nome da fonte de dados, que é o dbc que a gente configurou para acessar aquele banco lá. Então, eu estou informando lá para o Proteus 12, que ele vai acessar esse alias aqui, e esse alias justamente está apontando lá para a quantidade que a gente criou, e aquela quantidade está acessando o banco de dados. que ele vai acessar aquele banco de dados. Então, eu espero que a gente tenha compreendido isso aí. Esse Proteus 12 é só para informar se o acesso do dbacet, que é somente via tp7, você deixa como zero, ele poderá ser via a APPCM ou também pode ser acessado diretamente, não precisa de configuração com a APPCM. Aqui para não ficar, só mais um detalhe, eu vou alterar o nome dessa seção, eu gosto de colocar sempre um nome bem sugestivo, de base teste 12, aí esse nome aqui dessa seção, eu vou colocar esse mesmo nome lá no arquivo de configuração do SmartClient, que é o SmartClient.in, o SmartClient.in, aí eu vou colocar aqui, o nome de server, aqui que eu digo qual é o ambiente do APPCM que eu vou acessar, usando o protocolo do PCP, e eu digo qual servidor que está instalado lá, o servidor da aplicação, no caso ela acabou, e qual porta que ele está recebendo requisições, a porta 12 e 12, que a gente definiu o padrão, eu vou colocar o embalo que está vendo isso aqui, aqui é o protocolo que ele está recebendo, as aquisições, e a porta 12 e 12, então lá no SmartClient.in, ele vai acessar o aplicativo, e o APPCM conseguiu fazer requisições para essa porta 12 e 12, ok? Então a gente salva aqui, o Corruz, feito todos esses procedimentos, e inicializamos aqui o servidor de aplicação, o APPCM, e agora, vamos só inicializar aqui, a aplicação cliente, que é o SmartClient, e agora, ok, vamos ver se, vou guardar um momento aí, que eu posso ver se você carrega todas as informações, esse processo aqui vai ser um pouco mais demorado, porque ele vai criar todos os arquivos, os de cenários, os arquivos de usuários, os arquivos de campos, e tabelas, tabela de tabelas, e de artigos, e os SX, que no mesmo caso, você vai, então aqui, o Admin, para usar o padrão, né, padrão de inicialização, assim, em branco, vamos entrar, aí aqui ele já mostra para a gente, né, 1,3, é um filial, 1,3, depois eu estou sentando em qualquer módulo aqui, tá, aqui, aí ele manda perguntar qual o país, para criar os arquivos, no caso, o Brasil, e agora ele começou a criar os arquivos aqui, assim, e os SX1, que é de grupo de pergunta, enquanto ele está para assistir isso aí, a gente pode até dar uma relembrada aqui, deixa eu ver se esse mapa não está aqui, ele mostra, aqui, olha, no momento da instalação, ele está criando dentro dessa parte de propriedade, dentro da parte de propriedade, que é uma parte que assiste, que é onde ele vai criar todos esses arquivos, e vai partir, contém os arquivos de menus, contém os arquivos do usuário, que é o usuário que tem um acessor sistema, só fica, sabe, bem, t-siga.pss.ps, contém os arquivos do grupo de pergunta, o SX1, que é justamente essa tabela aqui que ele está criando, SX1, que é um bom preço, então, é o do, tabela do grupo de perguntas, e, essa mesa aqui, deixa eu ver aqui, ó, aí depois, ele vai colocar o SX1, o arquivo de campos, que é a X3, que é os campos das tabelas, e tem um arquivo de tabelas de tabelas, que é o X5, e o arquivo de parâmetros, que são os parâmetros que, dependendo dos valores que tenham contido nele, vão executar algum processo no sistema, isso mais afinal também, abordar em outros postos, em outros lugares, tabela de gatilhos, de campos, que são e, assim, gatilhos são arquivos de gatilhos, no caso, SX7, e, que são, gatilhos são, como o próprio meu cidadão, é algo que dispara, assim, fica assim, você preencheu um campo, automaticamente esse gatilho vai lá e, a partir de um valor que você preencheu, ele vai lá e preenche em outro meio, em forma de preenchimento automático. e, cria também um arquivo de relacionamento entre o rabel e o TX, né, e esses arquivos, né, que eu vou criando aqui, arquivos de início, só que demora, demora um bocadinho, né, não é tão rápido, não é, isso que é um processo mais demorado, então, espero que vocês tenham passado, claro que eu não venha ficar, que eu passei esse vídeo todo aqui, aguardando que ele destrua todo esse, esse ambiente, mas, tenho sensors, maus canoeu comments, meu servo, maus Frances двor bureu, ei, sei eu o cara como a mão, e não sei o que eu fiz, mas na situação, desculpem aí para ser o inimigo, um cachorro no meu, aqui fazendo barulho, que tá cansando, eles fico agridando aqui, para ser escov zooming vocês e vocês, vamos ver okay? o vídeo e a gente passa a ser o que vai ser uma parte de vídeo mas enquanto isso pessoal enquanto ele tá criando aí eu espero que vocês vocês possam acessar lá no site eu tentei em tá começando agora né tem muito conteúdo mas em breve Deus quiser a gente vai estar produzindo muito conteúdo que vocês estão pedindo assim então eu peço que nos comentários vocês puderem deixar um assunto lá que vocês pedem ver saber sobre o conteúdo e se eu souber já passe um não souber no momento eu vou atrás e pesquiso e dê um retorno para vocês então então eu espero que eu possa até atribuindo assim e assim como eu espero que vocês tenham muito bem comigo e passavam sugestões de melhoria crítica e aí então vocês podem começar a pesquisar alguns posts aqui no site www.protezadvtl.com.br aqui estão os cursos de meu amigo Rogério tem curso ADVTL para leigos e vocês podem dar uma olhada aqui no tutorial no post é o que eu falo para mim desses cursos, os três cursos do Rogério é muito bom mesmo eu falei um cara que trabalhou na tosse, olha, você não trabalha na tosse, né, já há muitos anos eu tenho experiência, trocando em DVTL, em produtos, os processos e assim, eu vou um pouco a experiência, entendo, mesmo do Rogério mesmo, estou decidendo para isso, e espero que vocês tenham gostado, então vocês dê uma olhada nesse post, ele fala todos os processos como desde que ainda estava em baseado em DVTL, ele custa menos para quem não sabe assim, é leigo mesmo, é leigo mesmo com o proteso, com o VTL, com o programamento da VTL e a linguagem de programação de DVTL, certo? Então, vocês podem dar uma olhada no post, que é um curso bacana mesmo, assim, tem os mapas mentais que facilitam bastante a organizar com a VTL, tem o TRL aqui, que é a forma de você organizar as atividades, que ele mostra através do TRL, como é que está organizado a estrutura do proteso, certo? Então, aí você também querendo, você querendo, está recebendo atualizações do site que o proteso da VTL, se descer mesmo, se você receber, a gente só vai tocar em ações importantes, assim, não vai no modo de spam, não de propaganda da vida, é só a sensibilização do proteso da VTL, e aqui ele fala, então, dentro desse curso, né, de um projeto que ele cria 2 horas, onde você vai aprender todo um estruturo, que vai ser acionado helpdesk, através de um sistema de chamadas, que vai ter, uma criação de técnico, de SLA, adaptador de chamadas, então, pode ser automáticamente, para mim ver se vocês vão analisar muito isso, na teoria, vocês vão partir lá e para trás, para ir aprender, um projeto mesmo bacana do Rogério, e eu aconselho, né, façam mesmo que vocês gostem, vai dar uma alavancada aí, na sua camisa, tem um modelo do proteso, um modelo do TRL, então, eu falo dessas ferramentas, falo de funcionalidades, criação de reuniões, cadastro de telas, instalação de banco de dados, SQL, configuração de ADDC, né, que é aquele processo que a gente viu aqui, e, então, se eu quero onde você clica aqui no urbano aqui do curso, tem outros cursos aqui, que em outros vídeos eu vou estar guardando, então, se eu não ficar tão difícil, eu vou parar por aqui, mas, em outros vídeos eu vou estar falando, esse curso de Rogério, que é muito bom, mesmo, muito bom, então, pessoal, como é que ele está rodando aqui, uma instalação, eu vou proceder aqui, né, depois, é como eu falei, ele está criando, aqui é só a parte de criação de arquivo de dados, aqui, é um processo mesmo que, assim, não tem, a única coisa que precisa mostrar, é até, caso você tenha interesse, não é que está dando sentido, a x1, a x2, então, você já fica por dentro, mas isso, eu vou até fazer um post, um vídeo para ficar mais detalhado, assim, ou um vídeo mesmo que o meu canal propôs, o GTP, beleza? Então, se você tiver gostado do vídeo aí, você dá um like aí, compartilha com o seu...